O que é ser um homem? Um animal frágil que esconde seus medos? Um corpo finito preso a uma alma que enxerga o infinito? Uma consciência que percebe a tragédia de viver entre a vida e a morte, entre o céu e o inferno, entre ser e não ser. O ser humano procura por sentido. A saída pode estar na religião, na ciência, nas utopias. Ou o sentido da vida pode estar na total ausência de sentido. Este Café Filosófico reúne Luiz Felipe Pondê, Leandro Karnal, Oswaldo Jacóia, Marcelo Coelho, Caterina Coutai e Ricardo Godenberg. Filósofos, historiadores, sociólogos e psicanalistas para falar sobre a condição humana. Um debate sobre as perguntas que nunca se calam. Quem somos? Para onde vamos? Como viver em meio a tanta incerteza? Veja bem, a gente não fabrica veneno, a gente não consegue voar, a gente não consegue morder um bicho com os dentes. Se você tentar morder, você vai ver que você não consegue. Você tem um tamanho desengonçado, você não enxerga direito, não ouve bem. Ou seja, tudo o que você tem é pensar. Pensar é o seu grande barato. Compreender o mundo, tirar conclusões. E é justamente essas conclusões e a capacidade que você tem de observar o meio ambiente e perceber causa e efeito, é justamente esse movimento que leva você à consciência que se transforma no pânico. Você consegue enxergar lá na frente que você não vai dar certo. E é claro que a gente sabe disso e, no entanto, a gente vive bem. Você toma vinho, você passeia, você viaja, você faz amor, você briga. Você não para, de repente, e diz assim, Ih, eu sou mortal, logo hoje eu não vou dar risada. Então, é mais ou menos como se eu estivesse dizendo o seguinte, Esse animal amedrontado, assustado, que está dentro de nós, é como se o ser humano tivesse uma experiência única entre todas as espécies que nenhuma outra tem. A gente carrega um predador dentro de nós mesmos. Qual é esse predador? É o animal que tem mais consciência do que devia. A crítica que eu faço é você dizer assim, não, essa pessoa não está encarando a verdade dos fatos. A verdade dos fatos é que ela é mortal. Ninguém pode encarar essa verdade dos fatos. E se todo mundo encarar isso, cada um encara do seu jeito. E cada um foge do seu jeito, dessa verdade dos fatos. O medo é estrutural na nossa cultura. E conviver com o medo é a melhor maneira de enfrentá-la. Afinal, se, como dizem alguns psicanalistas, a psicanálise não é em si terapêutica, mas trata-se de identificar as forças que me angustiam, eu também poderia dizer que, no momento que eu reconheço que eu tenho medo de envelhecer, agora é tarde no meu caso, mas certamente os jovens têm algum medo de envelhecer, se eu tenho medo de falhar, se eu tenho medo de passar fome, ou se eu tenho medo da violência, isso é uma maneira de eu dialogar e denominar os meus demônios. O homem é um animal naturalmente propenso à especulação? Não, porque o homem é um animal com medo, com carências, com indigências que estão ancoradas tanto na sua condição fisiológica quanto na sua condição psicológica. O ser humano é um animal que morre de medo. E com razão. Tem que ter medo mesmo. Você não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe por que está aqui. De vez em quando você tem uns insights mais ou menos leves, mas você nunca tem certeza se eles são verdadeiros. Você se agarra a algumas coisas para poder chegar da hora que acorda, da hora que dorme. Com o passar do tempo, os problemas ficam cada vez pior. Então, há razão para ter medo. O medo não foi inventado pelo terrorismo, pela vaca louca, pelo vírus ou pelo assalto. Em verdade, temos medo. Nascemos escuro. E fomos educados para o medo. Escreveu o poeta Carlos Drummond de Andrade. O medo é o sentimento hereditário e fundamental do homem. Assim falou Zaratustra. Do medo nasceu a minha virtude, que se chama ciência. O medo dos animais bravios. É esse que há mais tempo se incutiu no homem. Inclui o medo do animal que ele esconde em si mesmo, o animal interior. Esse longo e antigo medo, finalmente, afinado e espiritualizado, é o que hoje em dia, creio, se chama ciência. O medo não é uma invenção moderna. A gente não tem medo porque hoje em dia é perigoso andar na rua. É claro que é perigoso andar na rua. Mas a gente tem medo porque simplesmente a gente é inteligente. Então a gente tem medo. Só que, ao mesmo tempo, por alguma razão, a gente sonha com não ter medo. E a gente admira que não tem medo. Mas não é fácil não ter medo. E nós nos tornamos uma sociedade absolutamente hedonista e incapaz de viver autenticamente ou o sofrimento ou o tédio. Ou seja, nós, em primeiro lugar, sofremos terrivelmente da impossibilidade de sofrer. Ou seja, nós precisamos de passar a maior parte do nosso tempo sobre o efeito entorpecente de narcóticos que aliviem em nós a possibilidade de confrontar a dimensão do nosso vazio. Ah, ssss. Ah, ssss. Ah, ssss. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas me parece que a verdadeira relação com esse medo, o medo não é uma coisa que acontece com você. Não é alguma coisa que entra por uma brecha da sua alma. Ele sempre esteve ali. Ele, na realidade, é parte da sua alma. Porque a alma tem medo. Porque ela sabe mais do que deve, mas ela nunca vai conseguir saber tudo o que precisa. A CIDADE NO BRASIL Para cifrar a matéria, a religião busca elevar o espírito. Mas não seria a religião uma maneira de fugir da decadência da matéria? E a exaltação da ciência não seria apenas uma forma de crença? Essas e outras questões são debatidas agora no Café Filosófico. Talvez um dos temas filosóficos que tenha tido maior fortuna crítica ao longo da história moderna e contemporânea, a célebre Lei dos Três Estados, formulada por Augusto Conte, de acordo com a qual a humanidade experimenta, produz ou conhece, ao longo do seu desenvolvimento histórico e cultural, três grandes sistemas de pensamento, três grandes métodos, que Conte, por vezes, chama também de filosofias. Três grandes filosofias ou três grandes sistemas que corresponderiam, respectivamente, à infância, à juventude e à maturidade do gênero humano considerado como um conjunto. Ou seja, a infância, à juventude e à maturidade da espécie humana, do conjunto do gênero humano. Esses três grandes sistemas seriam o sistema teológico, inicial, o sistema metafísico, subsequente, e, por fim, o sistema científico. Através da ciência, o homem consegue estabelecer um grande sistema global de interpretação do mundo que o explica a partir das leis da matemática, da física, da astronomia, da química, da biologia, enfim, da sociologia, tal como Conte entendia o sistema do saber universal como o sistema da ciência. Para Albert Einstein, a ciência não substitui a religião. A existência de um conflito insolúvel entre conhecimento e crença foi amplamente sustentada. Prevalecia, entre mentes avançadas, a opinião de que havia chegado a hora de substituir, cada vez mais, a crença pelo conhecimento. Ora, ainda que os âmbitos da religião e da ciência sejam em si claramente separados um do outro, existem, entre os dois, fortes relações recíprocas e dependências. A ciência sem religião é manca, a religião sem ciência é cega. Talvez nós possamos interpretar a ilustração como um programa de conhecimento e de ação contra o medo. No fundo, no último fundamento da ilustração do iluminismo, existe uma espécie de otimismo camuflado. E esse otimismo consiste na crença, e aí eu uso a palavra crença bem no sentido de fé mesmo, de artigo de fé, de acordo com o qual a racionalidade humana seria capaz de arrancar todos os véus, de iluminar completamente a totalidade do real. O movimento iluminista aconteceu na Europa nos séculos XVII e XVIII e celebrou a razão como a principal forma de compreender o universo. O iluminismo revolucionou a arte, a filosofia, a política e transformou toda a sociedade. Para os iluministas, o conhecimento melhora a condição do homem na Terra, liberta e traz felicidade. Tenha coragem para usar a tua própria razão. Este foi o lema do iluminismo. Ora, eu penso que o desenvolvimento da história do Ocidente, desde a realização do programa da ilustração, que começa no final do XVI e se explicita com o início do século XVII, foi uma espécie de revelação progressiva de que esse otimismo é, no fundo, um artigo de fé. De que esse otimismo não é, senão, uma crença. E a demonstração de que esse otimismo é uma crença encontra-se justamente nos diversos episódios históricos de reversão desse otimismo no seu contrário. Em que a humanidade descobre, atônita e perplexa, que não só ela não resolveu definitivamente todos os seus macro-problemas, como gerou problemas incomensuravelmente maiores. Ou seja, se nós vivíamos, em meados do século passado, um apogeu da razão científica, portanto, uma aparência de que o programa da ilustração estaria quase que inteiramente cumprido, por outro lado, nós temos a constatação empírica absolutamente incontornável da produção das formas mais atrozes e selvagens de barbárie que o século XX conheceu. Eu acho que, na história do medo de Limon, ele ressalta bem que um mundo com medo do fim do mundo, seja provocado por Deus ou pela bomba atômica, ou provocado pelo aquecimento global, todas essas questões são questões da nossa, hoje, incapacidade de ter na ciência a crença que o século XIX teve. O declínio da religião foi anunciado centenas de vezes. No século XIX, a ideia da morte de Deus é uma ideia fortíssima. E há uma velha e anedótica frase que aparece Nietzsche dizendo Deus está morto, assinado Nietzsche, e embaixo, Nietzsche está morto, assinado Deus. Então, é uma ideia muito sólida. Se eu considerasse a intelectualidade francês do século XVIII, Voltaire, Diderot, eles tinham certeza que a religião seria um fenômeno passageiro e que era próprio, como queriam os positivistas, de um estágio de percepção metafísica ou teológica de uma humanidade não evoluída. Curiosamente, no século XXI, o século do avanço máximo da ciência, onde a ciência mostrou sua imensa capacidade de curar dores e de provocar novas angústias, de provocar penicilina e Hiroshima, de provocar Auschwitz e antibióticos ao mesmo tempo, nós não temos na ciência o consolador universal. E aí eu copio do Kiftoms, no encerramento do seu belo livro, Religião e Declínio da Magia, que ele diz, se a religião é o espaço das respostas que a ciência não pode fornecer, o papel da religião será eterno. Porque a ciência nunca nos poderá tornar eternos. Resultado, eu não acredito em evolução, não acredito que nós estejamos mais avançados do que há 200 anos, eu acredito em transformações tecnológicas, eu acredito que a nossa capacidade tecnológica nos tornou mais aptos a matar mais gente em menos tempo, que os grandes genocídios não são da Idade Média, mas são do século XX, o armênio, tutsis e utus, o judaico, testemunhos de ová, homossexuais em campos de concentração, logo, que o crescimento da ciência responde a muitas coisas e se torna indispensável para a nossa vida, mas não significa evolução porque não há uma meta. Para poder imaginar que existe uma meta evolutiva, eu tenho que acreditar que existe uma essência e não uma existência. E eu compartilho com Sartre a crença de que a existência precede a essência. Ou seja, primeiro se é, depois alguma coisa pode ser debatida. Em nome dessa essência, nós temos cometido os atos, em geral, mais bárbaros do que ditos evoluídos. Então, ao contrário do que talvez indique a questão, não acho que a religião tenda a desaparecer no mundo tecnológico. Pelo contrário, a religião é muito forte em ambientes absolutamente urbanos, desenvolvidos, e ao contrário da década de 60, quando se anunciava uma nova era no qual a religião institucional não tinha mais o papel, o início do século XX é o início da reafirmação de valores religiosos, ainda mais, talvez, do que no passado. Não é possível entender a história humana de Stonehenge a hoje sem entender o papel do discurso religioso. Se é possível acreditar em Deus depois de Auschwitz, é também possível perguntar se é possível acreditar na ciência depois de Hiroshima. E se é possível acreditar em todas essas questões, porque, na verdade, eu acho que a crença de que nós podemos administrar a felicidade é uma crença fracassada como toda crença utópica. A gente tem muita ciência, a gente tem muita técnica, a gente tem democracia, a gente tem muita liberdade, mas não dá para afirmar, nem por um triz, que por isso a gente seja, evidentemente, mais feliz. Diante do enigma da existência, um lugar seguro para viver pode ser lugar nenhum. Utopia quer dizer não lugar, um sonho que alimenta as esperanças do homem por uma vida em que reina a harmonia e a felicidade. Este bloco do Café Filosófico vai falar das utopias que alimentam nossas esperanças. A busca pelo ideal atinge o nosso dia a dia. Queremos a sociedade perfeita, o corpo perfeito, o amor perfeito. Sonhar com o impossível é um sonho que vale a pena? Melhor viver o ideal utópico ou a realidade trágica? A ideia é fazer uma oposição entre concepção trágica de mundo e utopia. Enquanto que a utopia é uma espécie de visão de mundo, onde de alguma forma a história está marchando para uma resolução das contradições, quando estou falando de utopia, estou pensando, por exemplo, na Revolução Francesa, na utopia socialista, na utopia do progresso, esse tipo de coisa. Uma utopia é o sonho, a fantasia de uma cidade ideal, de um mundo onde nós não sofrêssemos, onde nós teríamos tudo o que a gente deseje. Ou seja, um mundo sem o mal-estar na civilização freudiana. A concepção trágica de mundo é quase que uma posição diametralmente oposta à utopia. Tem algo que é do humano e das suas fantasias que insiste e que se repete. E o que que tanto insiste e se repete? Tentativas de fugir do sofrimento. O que que nós todos gostaríamos? Nós todos gostaríamos de ser felizes. O que aparentemente é uma coisa simples e banal. A gente só quer isso, mais nada. E depois cada um de nós vai dar a sua conotação particular a essa ideia de felicidade. A concepção trágica de mundo, ao contrário dela visar a produção de alguma espécie de covardia, de alguma espécie de melancolia, no sentido de depressão, grande parte da concepção trágica de mundo, ao contrário, ela canta exatamente a ideia de que vale a pena você enfrentar o destino, ainda que no final você seja derrotado pelo destino. O que diferencia, a meu ver, o ser humano de todos os outros animais é que em nós existe um conflito entre o desejo, a liberdade do indivíduo e a lógica da espécie, a lógica darwinista da espécie. Do ponto de vista darwinista, talvez fosse melhor que todo mundo morresse aos 40 anos. Certamente eu não sei se haveria grande vantagem evolutiva se as pessoas começaram a viver até os 100, até os 150 anos. Mas o nosso desejo, a nossa utopia, não se conforma com o nosso destino biológico. O nosso significado como seres humanos não está dado pela biologia e não está dado por ninguém. Será que isso é uma tragédia? Eu acho que não. O nosso destino, para falar utopicamente, está, como sempre, nas nossas mãos, enquanto a gente conseguir segurar. Talvez uma das definições mais duras do ser humano seja nós temos medo porque nós somos um cérebro amarrado a um tubo digestivo. Você é um tubo digestivo que se desloca pelo mundo e em cima dele tem um cérebro que enxerga e faz poesia, mas que ao mesmo tempo está atado ao tubo digestivo. Esse tubo digestivo significa o corpo. Você é uma espécie de Deus amarrado a um corpo que apodrece. Qual seria o desdobramento de um corpo sempre jovem, de um corpo eternamente jovem, para uma alma que vê o envelhecimento como um apodrecimento sem significado? É claro que a gente vive num mundo obcecado por essa juventude do corpo, com academias de ginástica, clínicas de cirurgia plástica, cosméticos, botox, lipoaspiração, etc., etc. E a gente pode, se quiser, ver um certo ar de ridículo ou um certo ar de patético nessa busca tão obcecada pela juventude. Mas é claro que o desejo de eterna juventude não é uma característica exclusiva dos tempos atuais. Mas sempre se quis, nunca se achou tão legal assim em V.C., sempre se procurou, houve sempre mitos e lendas em torno da fonte da eterna juventude, de Shangri-La, e são coisas muito generalizadas, eu diria quase universais, e que não se localizam apenas na pós-modernidade ou na sociedade contemporânea. E este ideal de juventude perdida está presente em muitas representações. Vocês veem a juventude absoluta de Apolo. Os deuses gregos são idênticos aos homens, raivosos, ciumentos, eventualmente generosos, eventualmente magnânimos, mas com todos os defeitos humanos. Menos um defeito. Os deuses nunca envelhecem. A imagem de um Apolo, de um deus grego, que jamais envelhece, que vive para sempre. A imagem que persegue muito aos homens, como viver para sempre, o que seria ter diante de si todo o tempo. Naturalmente, uma reflexão mais forte nas pessoas à medida que elas vão ganhando experiência. Então, assim, o seu corpo é uma experiência de transcendência avassaladora. e é uma transcendência que você tem medo. Por quê? Porque não existe nada melhor no mundo para dizer que você não manda na sua vida do que o seu corpo. Com o passar do tempo, você vai tendo a experiência de que você não manda no seu corpo. Ele vai criando vida. Só que é uma vida que você não gosta. Ele vai fazendo coisas que você não gosta. Ele vai emitindo sinais que rompe com seus acordos com o cotidiano. Ele vai dizendo para você, agora o seu cotidiano é meu. E essa experiência é uma experiência de transcendência em direção ao nada, que é o que a gente mais tem medo. Uma experiência de transcendência em direção ao nada, porque você vai se perdendo enquanto você vai passando. Eu encaro toda tentativa de procurar prolongar a juventude como algo francamente positivo e natural. Eu faço isso toda vez que eu escovo o dente. Eu posso até aceitar que eu estou me iludindo, que vamos todos envelhecer e morrer. Mas não é porque eu estou me iludindo que eu vou abandonar esse desejo, essa utopia, se você quiser, de envelhecer o menos possível e de adiar ao máximo a morte e a doença. A pessoa que faz plástica, que põe botox, que se mata de fazer exercício, está fazendo o que qualquer ser humano sempre fez. Ela não se conforma com o seu destino e tenta driblar esse destino da melhor maneira possível. Eu não acho que essa pessoa seja ridícula nem boba alegre. Eu não acho que essa pessoa vai ignorar o fato da própria morte, do próprio envelhecimento. Ela está se defendendo disso. E infelizmente somos filhos do pecado de Adão e Eva. O que nos resta nesse caso são os recursos físico-químicos para poder deter um pouco e disfarçar um pouco o tempo. As pessoas injetam, para parecerem mais jovens e naturais, toxina botúlica de vaca no rosto. O botox é uma doença, uma infecção, que posta no rosto, amortece os nervos, de tal forma que a pele parece mais jovem e natural. E você passa a dizer, socorro, incêndio, e eu te amo, com a mesma expressão. As plásticas, que praticamente não se percebe em ninguém. Você já viram as pessoas que estão ficando cada vez mais orientais com o tempo. A malhação permanente, a síndrome que leva as pessoas, homens e mulheres, a determinada idade, a comprar um carro vermelho, a namorar pessoas mais jovens, a começar a usar expressões cada vez mais dinâmicas e a sair em grupos jovens. Essa síndrome do mundo real é, de novo, o mesmo medo. Todos nós, seres humanos, temos medo de morrer. Como todos os animais, nós temos medo de morrer. Como todos os seres vivos, nós tentamos sobreviver. A velhice nos lembra que esse tempo está mais próximo. Os jovens, também como os velhos, a cada dia que alguém de 14 anos vive a mais, está um dia mais próximo da morte. Cada dia que nós passamos, estamos um dia mais próximos da morte. Cada badalada do relógio, dizem os latinos, toda badalada nos fere, a última nos mata. Quando Freud dizia assim, como lutar contra a infelicidade? A primeira ideia que vem à cabeça de todo mundo é o amor. Se eu amar, eu sou feliz. Só que logo depois ele dizia assim, pois é. Só que a gente nunca é tão infeliz como quando a gente ama. E isso, qualquer um que já amou, sabe dessa história, né? Porque quando você está amando, telefone tocou um minuto atrasado, aquele um minuto o mundo já acabou, né? O outro chegou atrasado porque pegou engarrafamento, você já fala assim, ele não me ama, ele me esqueceu, ele encontrou outro, encontrou outra, eu não presto, eu não sou a mulher que ele sonhou, eu não sou o homem que ele queria, enfim. Tudo passa pela cabeça, né? Então, quando a gente ama, a gente vive suspenso numa demanda de amor permanente e num desejo de presença do outro permanente. Quero que todos os dias do ano, todos os dias da vida, de meia em meia hora, de cinco em cinco minutos, me digas, eu te amo. Ouvindo te dizer eu te amo, creio no momento que sou amado, no momento anterior e no seguinte, como sabê-lo? Quero que me repitas até exaustão, que me amas, que me amas, que me amas, que me amas. Do contrário, evapora-se a mação, pois ao dizer eu te amo, desmentes, apagas teu amor por mim. Se não me disseres urgente e repetido, eu te amo, 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 verdade fulminante que acabas de desentranhar, eu me precipito no caos, essa coleção de objetos do não amor. A reciprocidade que a gente tanto procura no amor é uma ilusão, uma utopia de perfeição. Você me ama porque eu te amo, né? E aí começam os maus entendidos sem fim. O autoconhecimento basicamente é a frase, quem sabe de mim sou eu. É algo assim como o ódio do inconsciente, do próprio inconsciente. A ideia não há inconsciente, eu sou dono das minhas próprias determinações. Portanto, o autoconhecimento se baseia num mito que tem história, do século XVII para aqui, enfim, do penso logo existo, e da ideia de uma autotransparência de mim para mim próprio. Eu oporia a essa ideia, quem sabe de mim sou eu, a ideia que, na verdade, para saber de mim, preciso passar pelo outro. A etiqueta da conversa é eu não te ouço e você não me ouve. É um pacto de bandidos no qual a gente saca mais ou menos o que o outro quer dizer e tudo que não encaixa, a gente joga fora, edita, não escuta. Então, a gente entra na conversa e sai dela sem nenhuma mudança, sem nenhuma modificação. Frente a isso, eu proponho outra coisa, que é a ética da fala. Isso é impossível que aconteça no cotisiano. A ética da fala seria justamente eu só sei de mim através do outro. É isso que estou propondo como ética da fala. Que para eu saber de mim, preciso necessariamente me servir atravessar o outro. Esse seria o miolo da psicanálise, qualquer psicanálise, independentemente da linha da escola. Se não for essa a política, não é psicanálise, é alguma outra coisa. O que é ser humano? Talvez não existam respostas. O que fazer diante da falta de sentido? O que fazer com esse nosso tempo que se chama vida? Diante da nossa condição trágica, é possível ter esperança. Viver exige sabedoria. O fim das ilusões pode significar o encontro com uma vida plena. Este último bloco do Café Filosófico tenta responder uma pergunta tão simples e tão complicada. Qual o sentido da vida? A gente não vai chegar à conclusão, eu não tenho pretensão de responder, acho que ninguém pode ter, falar sobre o significado da vida. Qual seria o significado último da vida? Se o envelhecimento traz dor, traz debilidade, traz demência, é possível mesmo que seja apenas e nada mais do que um apodrecimento sem significado. E eu diria até que a alma não tem muito o que fazer diante desse fato. Eu posso ser bem pessimista nesse ponto. sem deixar de ser otimista e ser utópico. Pelo menos numa certeza de que a gente não tem que se conformar com isso. Qualquer tecnologia, óculos, um remédio, um aparelho sanitário, uma escova de dentes, nesse sentido é utópica, porque a gente está confiando numa vida melhor, numa vida mais feliz e mais saudável. E é também um objeto trágico, porque é testemunho de uma luta contra o nosso destino. Essa ideia de que o caminho terapêutico é você conseguir, na realidade, viver sem grandes ilusões, eu acho que isso é uma ideia muito boa. E é exatamente aí que entra a literatura trágica como visão de mundo. E o interessante é o seguinte, quando você se abre para esse tipo de visão, e que é um pouco o que acontece quando você entra no universo como o do Shakespeare, você percebe a densidade que tem nesse universo. A tragédia humaniza o ser humano. que tem no universo. E depois, haveria sido uma hora para ser uma palavra. Amanhã... E amanhã... E amanhã... E todos os dias... Que os nossos tempos... Que lhe brilhe para o malvimento... Fora... Fora... Uma luz... Um sombra... Um sombra... Um jogador... Que lhe desculpe e desculpe o tempo... E depois... Não se ouvir mais. É uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria, significando nada. Toda a nossa sociedade parte de uma premissa impossível, que vai haver um ser humano plenamente feliz, sem nenhuma contradição. Isso é uma premissa impossível de realizar. Nunca seremos plenamente felizes, nem plenamente realizados. Nunca. A perfeição tem fantasmas. Você acorda no meio da noite com eles, você sonha com eles. Mas não é exatamente no meio da noite. É cada vez que a sua vida, o mundo à sua volta, mostra para você que a perfeição não existe. Ela não existe em você, não existe em lugar nenhum. Você nunca vai ser feliz. Não existe isso. Você vai ter alguns momentos onde você vai conseguir esse vislumbre. Mas no somatório total da experiência, não existe essa ideia onde a gente vai conseguir construir uma perfeição como essa. O resultado é que essa mania de perfeição, ela pode acabar acontecendo como uma espécie de neurose, que acaba limitando você. O sólido amor preserva um pouco do egoísmo. O amor é necessário até para a nossa saúde mental. E eu acho que não é por acaso que o Freud dizia que nós adoecemos quando a gente não é capaz de amar, e aí o amor no sentido lato. Mas eu acho que não é por acaso que a depressão é a grande doença do nosso tempo. Deve ter a ver com essa nossa dificuldade, para não falar em capacidade, de amar. Porque pensar apenas em si mesmo e no seu prazer momentâneo, eu acho que é querer muito pouco da vida. E acho que cada vez mais a toada, digamos, que está no ar é essa. Como cada vez mais, nossa época não permite lidar com tempos longos, com as perdas, com os lutos. Há uma tentativa de reposição de objetos muito rápida. O indivíduo contemporâneo é obcecado pelo fantasma da plenitude, que é sinônimo de perfeição. O grande problema hoje é o esvaziamento de utopias, porque afinal Deus morreu, Marx também, e eu não estou me sentindo muito bem, como se disse com frequência. Ou seja, eu não posso oferecer a teocracia como solução, não posso oferecer o paraíso socialista. A grande diferença é que nós não temos mais capacidade de acreditar em sistemas unificados, sistemas totais, sistemas absolutos. E nós procuramos essa solução atomizada, vascularizada, capilarizada, de cada um encontrar o seu caminho. Ou seja, nós temos hoje a crença na autoajuda. E a crença no reforço do eu substituiu vários dos medos antigos. Logo, deve apenas ser uma falta de esforço pessoal, essa questão do medo. Ou seja, eu tenho que acreditar em mim. Eu diria que nós tentamos substituir a crença em Deus pela crença no poder do indivíduo. E as duas coisas são problemáticas. No final das contas, mesmo que você perca uma série de coisas e que no final você vai perder tudo, o fato de você não ter medo disso pode te dar uma experiência de significado, que é só a falta de medo que vai te dar essa experiência de significado. Nós somos uma espécie que durante a maior parte da sua existência esteve sujeita ao medo e ao temor. Ou seja, nós somos extremamente bem treinados a temer. De tal maneira que o temor é uma das nossas forças motivacionais mais fortes. Mas justamente isto não pode ser uma razão ou um motivo para demonizar o temor. Ao contrário, porque justamente desta situação de precariedade, de desamparo, de abandono, de necessidade, de penúria do homem, que engendra nele o medo, engendra também a forma de superação desse medo através da coragem. Portanto, o caminho que nos resta é um só, a saber, inverter o temor no seu contrário e assumir corajosamente o risco da própria aventura de autocriação humana na história. Que isso causa temor? Causa. Mas só que ninguém pode representar esse papel a não ser nós mesmos. Acho que a aposta, a aposta da psicanálise porque eu sou psicanalista, mas seria a aposta de qualquer artista, no fundo. Seria justamente assumir o risco de sermos sem sentido para abrir um espaço de invenção ou de experimentação. Eu tenho muito medo dessas visões, bom, está tudo tão ruim que o mundo vai acabar. Porque é uma maneira de desresponsabilizar o sujeito. Está ruim, eu não tenho nada a ver com isso e seja o que Deus quiser. Não é isso. Se está ruim é porque eu tenho algo a ver com isso. E se eu tenho algo a ver com isso, eu posso fazer algo para que não seja assim. Ou seja, o futuro, nós temos uma responsabilidade por ele. Nós, cada um de nós. Então vai ser aquilo que a gente puder fazer que ele seja. Carpe Diem, cole o dia, confie o mínimo no amanhã. É melhor apenas lidar com o que se cruza no seu caminho. Se muitos invernos Júpiter te dará, ou se este é o último, seja sábio. Beba o seu vinho e para o curto prazo rescale as suas esperanças. Mesmo enquanto falamos, o tempo ciumento está fugindo de nós. Cole o dia, confia o mínimo no amanhã. O novo ópio é a vontade sempre de estar nesse não lugar. Dessa forma, na tentativa de não estar naquele momento, de negar o que aconteceu, eu acabo simplesmente perdendo a chance de estar onde eu estou. Aqui e agora, como dizem os filósofos, ic et nunc. Ou seja, aqui e agora. E dessa forma, evitar os ópios que nos tiram daquele momento e nos remetem a uma não ideia, a um não lugar e a uma não vida. E a não vida que eu chamo hoje é exatamente não viver cada momento como o seu momento. Jean Paul Sartre, que não era exatamente um fã de Freud, Sartre disse o seguinte, Não interessa tanto o que a vida fez de você, que estamos na pergunta, bom, olha o que a vida fez de mim. Interessa mais o que você faz com o que a vida fez de você. A solução seria muito mais pensar neste momento, meu tempo agora, o que eu quero e o que eu posso fazer. Nós somos total e unicamente responsáveis pelo que vamos fazer de nós mesmos. Que isso possa infundir em nós medo é perfeitamente compreensível, mas que isso possa paralisar o nosso pensar e o nosso agir é exatamente aquilo que não deve acontecer. Por essa razão, a âncora, o ponto nevrálgico, A medula desta agenda nietzscheana da coragem contra o medo reside precisamente na nossa relação com o tempo e com a finitude. Nós teríamos que ser capazes de nos alçar a uma relação com o tempo que fosse tão plena e tão rica que nos permitisse desejar que todo o instante vivido pudesse ter um sentido de eternidade. Ou seja, que nós tivéssemos restaurado a nossa relação com o tempo e com o passado de tal maneira que nós pudéssemos ser capazes de jamais nos arrepender de um único gesto, ato ou palavra da nossa vida. O Café Filosófico termina por aqui. Para assistir as palestras na íntegra e participar das transmissões ao vivo, acesse o site cpflcultura.com.br. Acompanhe também a nossa programação através do twitter.com.br. Até o próximo Café Filosófico. E aí E aí Acompanhe também a nossa programação através do twitter.com.br. E aí Tchau.